Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz Na sombra de um amor que já ficou pra trás Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não posso imaginar os sonhos que me deu Enquanto a insegurança me deu sua vez Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém lhe deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra se lembrar de mim Diz aí Goiás A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não perecia E eu pensei que era uma joia rara Era bizoteiria E das mentiras, das palavras doces Eu fiz calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu louco Esconde o coração vazio E das mentiras, das palavras doce 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 Tá bonito? Jura compartilhar a gente aí Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis oferecer O que ninguém lhe deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra se lembrar de mim Diz aí, vai A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Eu dei amor a quem não merecia E eu pensei que era uma joia rara Era a misoperia E das mentiras, das palavras doce E das mentiras, das palavras doce Escalou do teu olhar tão frio E na beleza do teu rosto Esconde o coração vazio Fora dele Respeita dele pra religião Fora Rizal Homem do coração grande Dona Eliane Obrigado pelo espaço no centro E no brilho de uma pedra